João Kleber, que esteve recentemente com o governador Helder, solicitou então que a Prodepa procurasse uma solução para atender o município com alta tecnologia, com acesso à preocupação que sempre existe, com acesso à integração das pessoas carentes, à associação governamentais, como escolas, como prefeituras, como AD Pará, como vários órgãos. Então, a gente viu uma solução via satélite. Esse satélite é um satélite novo, que a Telebrás lançou, tem dois anos aí. A gente está alinhando uma sessão de testes, onde esses testes, em se tornando rápida essa implantação, em função da própria capacidade do satélite, vai proporcionar que a gente monte uma assistência em fibra ótica no município, atendendo vários pontos. E o que é mais importante, levando algumas praças que a gente vai definir aqui com calma, algumas praças a gente vai disponibilizar Wi-Fi com internet gratuita para a pessoa, para a população poder usar sem custo nessas praças públicas. E dar agilidade para o Estado, ou dar agilidade para o município, em vários segmentos e vários setores. Eu queria agradecer, Bradão. Agradecer a você como presidente da Prodep, agradecer ao governador Helder, por estar aí proporcionando esse grande feito aí lá para a nossa cidade. Obrigado.